Assim Deus criou os grandes monstros do mar, e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Deus fez tudo de forma perfeita, os animais, a natureza e você. Por isso, creia que você pode ser bom em tudo o que faz, pois Ele o criou de forma única e especial. Que o amor e a paz de Cristo habite em seu coração, para todos sempre. Amém. Amém.